E ontem inovámos no audiovisual português, transmitimos em direto na rádio e no Facebook da RFM a primeira grande corrida de caracóis, foi épico. Só para contextualizar, estamos a falar de um grupo de caracóis que eu próprio recolhi num jardim, aqui perto de casa, trouxe para dentro de casa e coloquei sobre uma pista de corridas improvisada na mesa da minha sala, para depois vermos qual cruzava primeiro a meta, aliciando-os com alface. Sim, eu fiz isso. Foi literalmente isto que transmitimos. Se não é um sinal de que estamos todos a enlouquecer nesta quarentena, então não sei o que seja. Posto isto, a RFM tem acesso a informação privilegiada e em linha, para nos falar da corrida de ontem, temos o Seine, o caracó vencedor. Bom dia, o Seine, parabéns. Bom dia, Pedro. Como é que está? Tudo muito bem, o Seine. Muito obrigado por ter assistido a dar-nos esta entrevista exclusiva. Conte-nos qual foi a sensação de vencer a primeira grande corrida de caracóis. Olha, Pedro, que isto sirva de lição, percebe? Que isto sirva de lição e seja uma grande chapada de luva branca na cara do Sr. Secretário-Geral do Desporto de João Paulo Rebelo, a quem eu, aqui e agora, mostrava o dedo no meio, se tivesse dedos, evidentemente. Ó Sr. Seine, mas são declarações muito fortes, pergunto-lhe, acabou de vencer uma grande corrida, não deveria ser a altura de celebrar em vez de se indignar? Não, pá, não deveria, Mariano, não deveria, não deveria, pá, não deveria, não deveria. O que deveria era aos ministros e os engravatados de Portugal perceberem que este país não é só futebol, percebe? É que é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma conversa, é futebol, é futebol, é futebol, e depois as modalidades caem no esquecimento. Pode ser que a minha vitória de ontem, nossa, eu tenho toda uma equipe, uma vasta equipa por trás, nada se consegue sozinho, pode ser que a nossa vitória de ontem ajude a relembrar as entidades responsáveis que a malta existe, percebe? Então isso quer dizer que nunca teve qualquer apoio? Nada, tudo o que eu consegui até hoje foi sem qualquer ajuda do Estado, para você ter uma ideia. Portanto, tudo financiado por si? Tudo, carapaça, lubrificante, neste caso a baba, a minha equipa que me acompanha, pá, que são os guerreiros, a minha equipa são os guerreiros, percebe? Estão ali na boxe para o que der e vier, uma vez numa prova de treino em tiros, chegaram-me a mudar a concha em 7.8 segundos, para você ter uma ideia. São pessoas que fazem aquilo por amor, isto é tudo financiado por mim de forma independente. 7.8 segundos, é rapidíssimo. Sim, então se financia isto tudo sozinho, quer dizer que participa nas corridas por amor à competição. É por amor à competição, Mariana, é por amor a este esporte. Eu não ganho nada com isto, só gasto, pá, mas não trocava isto por nada, percebe? Porque é uma adrenalina que não tem explicação. Aliás, vocês ontem viram um percurso de 40 centímetros e eu nem 3 horas demorei. Uma hora, foi uma hora. Eu parecia que ia voar. Foi uma hora e pouco. Eu parecia que ia voar, a dada altura, ali. O Senno, como é que o Senno montou a estratégia para vencer a corrida? Qual o seu segredo? Epá, eu naturalmente preparei-me o melhor possível, sabendo de antemão que ia ser uma prova extremamente difícil. Sabia que os meus adversários iam atacar com tudo e que eu tinha de me manter forte até ao fim, porque é uma prova de endurance. Sim, sim. Não é um sprint, é uma maradona, não é? Ainda por cima, o caracolódromo do Feijó é conhecido internacionalmente como uma das pistas mais perigosas do nosso circuito. O percurso é extremamente acidentado. Desculpa lá o Senno, acidentado, mas desculpa lá, eram 40 centímetros e era sempre a direito. Aquilo parecia-me bastante simples. Sim, sim. Oh Pedro, é simples para si que é um mamífero bípedo de 1,80. Experimente lá ser um molusco gastrópode terrestre por um dia só. Por um dia. Queria vê-lo. Queria-me desafio. Desculpa. Nós temos que viver com certas limitações, Pedro. Há que ser cauteloso. Eu, por exemplo, se quero ir ao Algarve, tenho de ir pela Nacional. Eu não me vou meter na A2, porque aquilo é só malucos. Onde é que eu já ia se fosse pela A2? Não. Sabe, pela Nacional também é assim, nunca mais lá chega, não é? Pó, o que é que eu lhe digo, Mariana? É assim a vida de um caracol? Por acaso é curioso que falo nisso, porque eu ao preparar-me para a entrevista de hoje andei a pesquisar sobre caracóis e descobri que todos os caracóis, sem exceção, são hermafroditas. Ou seja, todos os caracóis têm os dois sexos, masculino e feminino. O Seine confirma isto? Pá, ó filho, tenho os dois sexos, confirme-me então. Sou menos caracó por causa disso, apá. Vocês às vezes também estão com cada cena mais pequenina. A sério. Olha, Seine, muito obrigado pela entrevista e espero vê-lo aqui numa próxima corrida. Pá, obrigado sou eu, Pedro. Obrigado nós. Obrigado somos nós. Informação. Privilegiada.